E aí rapaziada dos tempos, você que é paixão, olha, mais um pai aqui, olha, na RD, você que é paixão, olha, não perde por nada, é comigo pra cima e pra baixo, não quer saber, não, quero andar, mas você e a sua moto é boa, ele só diz assim, E aí a gente, fazendo aqui um, a gente tá vindo da, a gente tá vindo da oficina, eu comprei o jogo de roda, e aí a gente vai pintar, sabe, aí eu tava lá na oficina do nosso amigo Michael, aí deixei lá, mais tarde a gente vai decidir a cor pra pintar, E vamos pra frente, aí como eu disse, agora só falta carenagem, e já comecei hoje, né, comprando o jogo de roda aí pra ela, ela merece a madruguinha, madruguinha é um coração de ouro, e é isso aí, parte dos tempos pra frente, Ah! Ó, olha como o moleque gosta aí, É um avião! Uhu! Bora! Uhu! Um grande abraço pra vocês aí, Bastada é de volta, meu, valeu O meu amigo Michel aí